E uma atleta de 14 anos aqui de Três Lagoas, ela foi convocada para treinar com a seleção brasileira de vôlei de praia. Vamos conhecer aí essa atleta na reportagem do Israel Espíndola. Depois de uma temporada de conquistas em 2022, com título no estadual, ano de 2023 começou com uma surpresa mais que espetacular para Daniele Caputo, de 14 anos, atleta do vôlei de praia de Três Lagoas. Quem conta é a própria Dani. Oi pessoal, sou Daniele, tenho 14 anos, moro em Três Lagoas e acabei de receber a melhor notícia da minha vida. Fui convocada para a seleção brasileira. E eu não tenho o que falar, estou muito feliz, pois esse sonho era desde pequena ser convocada e foi realizado. Fui convocada. Estou sem palavras, entendeu? Que foi do nada essa convocação. Não tenho o que falar, mas tipo, vou chegar, vou fazer o que eu sei fazer, que é jogar. E espero que depois dessa convocação seja convocada várias vezes. Dani chamou a atenção pela técnica em duas competições, uma no Espírito Santo e outra em Maceió. Os olheiros da seleção brasileira de vôlei de praia se interessaram pela atleta de Três Lagoas. Agora, ela tem que se apresentar na quadra de Saquarema no próximo dia 19 de janeiro. Ana Rita Muniz acompanha a atleta desde os 8 anos de idade, quando Daniele começou a jogar vôlei de praia. A técnica destaca que essa convocação faz parte da renovação dos atletas da seleção brasileira. Essa nova geração que eles estão buscando, elas vão estar inseridas junto com a galerinha que já participa no Sul-Americano, Mundial. Então, vai estar não somente da geração dela, que é 2008, eu não lembro agora até o número de atletas, mas não é um número grande, é um número reduzido, com atletas sub-21. Então, vai estar misturado. Então, eles estão colocando os atletas mais velhos, os que estão representando, para a nova geração estar vivenciando com eles, sentindo, ver como que é, sentir-se em casa, porque eles vão dar sequência. A jovem atleta nasceu em Aparecida do Taboado, mas mora em Três Lagoas. Estuda na Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho. A mãe vive exclusivamente para cuidar dos filhos, enquanto o pai é caminhoneiro. Desde pequena, se interessou pelo vôlei de praia. Daniele faz parte do projeto de esporte municipal de vôlei de praia para adolescentes, desenvolvido na quadra de areia da Lagoa Maior. Assim que começou a competir, ganhou destaque e visibilidade no meio técnico e pela agilidade nas jogadas. Ainda de acordo com a técnica, se a Daniele continuar neste ritmo de treinos e dedicação, não vai demorar para ver uma três-lagoense com a camisa do Brasil pelo mundo afora. Para ele saber o que é foco, disciplina, dedicação, que ele vai conseguir chegar. E eles vivenciando com atletas que já estão participando, ele vai ver que não é difícil para ele chegar lá. É só questão de tempo e quanto mais dedicação, melhor.